Ai, ai, o pai tá como? De uma, dois, hã? Agora que eu saio do platino, as novinhas vai me querer, vô? Tá maluco, vai ser sovapo! Hehe, boy! Hã? Tô aqui, tá cheio de cara, concorrência, tá maluco, meu parceiro? Lógico que ela vai querer um negão aqui, né, fi? Já bora, mano? Bora pra praça, bora pro rolê? Que hoje, gatinha, é só você! Né, bê? Pronto, cheguei aqui no rolê, meu parceiro, agora, hã? Só descolar uma gatinha aqui pra tocar as ideias, fi? Cê tá ligado, né, tropinha? Me diz que novinha que não vai querer um coelhão negão desse jeito aqui, rapaz? Ainda que não tô no platino, eu tô de uma, dois, hã? Tá perfeito! Esse aí é o gato do rolê, que chama atenção! Pronto, vou ver se eu pego a visão de alguma novinha aqui, hã? E já vou dar as ideias! Pera, 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 você não clicou nesse vídeo achando que eu ia arranjar uma namorada mesmo, né, irmão? Você não achou que eu ia sair que era um maluco aqui pra dar ideia de um maluco que tá com um personagem feminino fingindo que é mulher, né, cara? Tá maluco, meu irmão? Aqui eu não vou conseguir uma namorada, cara. Eu vou conseguir um namorado. Ué? Então ele é? É. É mentira, é mentira, eu sou bem macho. Ai, calica! Família, como pegar um gado? Eu vou explicar pra vocês aqui agora, demorou? Minha mãe... Ó, tamo aqui com a Margarete, se liga, tropinha. Como pegar um gado, ó. Ó, observa. Como é que tá? Mas aqui, ó. Ó pra você ver, tropinha. Me fala, que gado... Né? Que gado que vai deixar isso aqui passar. Só acho que o senhor é muito lindo. Pensa atenção, minha família, ó. Que é o mundo dos gados. Olha só, minha tropinha. Ó, rolê. Já tô no rolê aqui. Ó, 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 ó. Nem precisa andar, ó, 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 ó. Já chega fazendo a mala. Ó, ó. Ó como é que já chega, família. Oiê. Vamos mandar um oi aqui pra ela. Pra ele, né? Você tá vendo aí, né, família? Não precisa fazer muito esforço. Você entra, já tem. Oi. Ó, oi. Ih, rapaz. Ó, tropinha. Tudo bem? Vamos ver. Tudo bem? Não quer falar. Meu nome é Alok. Mentiroso. Oxi. Meu, o meu... Deixa eu ver aqui. É Yasmin. Como é que você quer ver Yasmin, mano? Ai, que burro. Dá zero pra ele. Pô. Yasmin. Ah, vai sim mesmo. Meu nome é Yasmin. O dele é Alok. Beleza, beleza. São técnicas milenares, tá ligado, tropinha? Qual é o seu nome? Ah, eu falei. Meu nome é Yasmin. Ó, tropinha. O cara tá interessado, viu? Esse cara tá interessado. Tá interessado. Vamos dar uma volta no parque. Imita a voz. Não, rapaz. Eu vou conversar com ele ainda. Vamos ver, vamos ver. Ó, ó. Ó o gado, tropinha. Ó o gado, ó o gado. Ó o gado. Eu tô falando, tropinha. Esse personagem de Magareth aqui não tem o que fazer, tá ligado, tropa? Ó, ó, ó. Ó, ó. Que romântico, minha tropa. Que lindo. Gado demais. Chuinho, chuninho, nai. Ih, vou explicar um pouco. O que é isso aqui? Tá, tem que subir aqui. Que isso? Que isso? Nossa, topinha. Me levou pra ver o pôr do sol, mano. Olha. Caraca, mano. Vê o pôr do sol, família. Ó, família. Vê o pôr do sol. Ó, o que tem que fazer aqui? Vamos aí, subir. Ah, como é que ele sobe? Calma, tem que subir sim. Calma, vou subir, vou subir. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Alguém sabe desse bug aqui? Alguém sabe disso aqui, rapaziada? Mano, é sempre os gados que eu mostro a bug, né, Tobi? Pra ver esse quantista. Ô, maluco. Ai, 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 ai. Alguém sabe disso aqui? Eu não sabia. Vamos ver, vamos ver. Até onde eu vou? Tô com medo de cair aqui, né? Ó, vamos ver. Ah, maluquice. Caraca, mano. Ai, não. Ah, achei que eu ia cair. Onde ele tá? Caraca, tropa. Ah, caí. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Não consigo. Você quer descer aqui, não? Beleza, a gente acorda mais. Aquele aqui, aquele aqui. Aqui. Vou fazer live no domingo. Eu dormi até 10 horas da manhã, rapaziada. Tá, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, rapaz. Eu te amo. Que isso, rapaz? Eu te amo, princesa. Que isso? Ai, nossa. Que isso, rapaziada? Ai, nossa. Ah, sim. Que isso, rapaz? Que isso? Não, viu? Se eu entrar aqui, será que ela entra? Será que ele entra? Vai entrar, vai entrar, vai entrar. Ó, tropinha. Eu te amo, princesa. Que isso, tropinha. Quer namorar comigo? Tá bom. Vai, vocês controlem aqui que eu escrevo pra eles, tá? Quer namorar comigo? Quer namorar comigo? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quer namorar comigo? Eu te amo, princesa. Caraca, tropinha. Caraca, mano. Ó, vamos ver o que ele ia falar. E a beautiful. E a beautiful. E a beautiful. E a beautiful. Shunishunido nae. Oxe, o cara sumiu? Não. O cara sumiu. Queria falar com ele, família. Deixa eu ver se ele saiu aqui. Ah, ele saiu. Que susto. Achei aqui. Ei, maluco. Tá, tá, tá. Peraí, peraí, peraí. Amor. Amor. Oh, me chamou de amor. Oh. Que isso, rapaz? Vira um homem? Eu sou bem mágico. Se cair. Se cair esse lado aqui, rapaziada. Você deixa o like. Presta atenção, hein. Ó. Ó. Caiu, viu? Caiu, viu? Tá, deixa eu falar aqui. Oxi. 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 Que isso? Que isso, rapaz? Olha a cara da tropinha. Oxi, não sabe isso aqui não, doido. Ave Maria. Caraca, agora eu tô pensando. Tá no vitinho, hein, mano? Caraca, olha o canto. Caraca, mano. Como é que compra esse martelo? Como é que compra? Caraca, mano. Deixa eu falar pra ele falar com ele aqui. O que você fez comigo? Aqui, 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 ó. Vai, pronto. Me manda seu ID pra nós jogar junto. Pronto, vamos ver. Me manda seu ID pra... Pra... Jogarmos... Juntos. Vamos ver, vamos ver. Me manda seu ID pra jogarmos junto. Será que vai mandar, rapaz? Eu quero ver qual vai ser a reação dele. Eu vou falar... E aí, mano? Suave, meu creio. Manda ID, vai. Manda ID. Manda ID. Manda seu ID. Gatinho. Manda seu ID, gatinho. Oh, oh, oh. Tá se achando que mostrou os bugs pra mim, hein? Ele não manda, rapazada. Domingo que você vê. O segredo é se permitir florescer. Eu gostei. Kawaii, mano. Maluquice. Nossa. Olha, tá me chamando de novo. Vamos ver. Ele quer mostrar mais coisas. Quer mostrar mais coisas. Vamos ver. He he, boy. Pronto. Vamos ver o que ele quer. Quer que eu entre aqui, hein? Vamos embora. Pra onde será que esse cara vai me levar... O que é isso, tropinha? O que é isso, sacana? O que é isso, rapaz? Com calma. Calma aí, amigo. Calma aí, amigo. Oh, Jancho. Calma aí, rapaz. Vamos conversar, primeiro. Nossa, que lugar bonito. Calma aí. Nossa. Que lugar bonito. Vamos ver. Tem que fingir que tá pressionado, né, tropa? Nossa, que lugar bonito. Vamos lá. Seu ID. Ah, eu tenho que mandar o meu ID. Vai, rapaz. Qual que é o meu ID, rapazada? Manda no chat aí pra eu mandar o meu ID pra ele. Alguém sabe o meu ID? Alguém sabe o meu ID? Domingo, seu ID. Não, manda o meu ID só, rapazada. Senão não adianta nada. Se eu estrolar, eu... Qual que é o meu ID? Calma aí. Calma aí. Meu ID é 5792... Deixa eu ver o que que é mais. 5792... 59613, né? 59613. É isso mesmo, tropa? Não é? Oxe, o cara foi embora. Não, não, não. Mentira que ele foi embora. Deixa eu copiar esse aqui. Não, 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 não. Selecionar tudo. Copiar. Cadê esse maluco, tropa? Ele me deixou sozinho aqui, mano. Cadê ele, família? Será que ele foi embora, família? Cadê esse cara? Cadê ele, rapaz? Sumiu, tropa. Caraca, mano. Me deixou sozinho, tropa. Não, a minha lista tá cheia. Não, depois é só excluir rapidão alguém. Me deixou sozinho, tropa. Me abandonou, mano. Caraca, tropinha. Já era, mano. Caraca, tropa. Me deixou, mano. Me deu um bolo. O cara me deu um bolo, família. Me deu um bolo, mano. Eu não acredito nisso, cara. Vitinho. Eu, Vitinho. Toda linda aqui, Vitinho. Tomei um bolo. Logo eu, a Margarete, mano. Olha, tapinha. Que perfeição. Como que eu tomo um bolo, família? É, rapaziada. Mano, na melhor parte do que a gente ia falar pro cara que o cara tava sendo trollado, meu parceiro. Eu queria ver a reação dele. Não deu, rapaziada. Mas, mano, consegui um trollar mais um gado aí, meu parceiro. Primeiro vídeo que vocês gostou. Resolvi trazer outro. Demorou, rapaziada? Mano, é isso pra vocês tenham gostado do vídeo, meu parceiro. Vê se eu não caio esse negócio de gado aí, não, rapaz. Rapaziada, mano. Deixa sugestões pra mais vídeos. Me falta que você já caiu de alguma trollagem dessa. Ou você já fez alguma trollagem dessa. E é isso, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, like, se inscreve e bora compartilhar. Tamo junto, tropinha. Tchau.